Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff se reúne esta manhã com lideranças do Partido Social Democrático, PSD, às 11h30, aqui no Palácio do Planalto. Às 3h da tarde, ela recebe o governador eleito do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Às 4h30, Dilma Rousseff participa da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural. Há 26 personalidades que contribuem para a valorização da cultura. Entre elas estão a cantora Marisa Monte, os atores Matheus Nastergalli, Patrícia Pilar, o chefe de cozinha Alex Atala e o estilista Oscar Metzavá. Além disso, quatro instituições culturais também serão reconhecidas. A entrega da Ordem do Mérito Cultural acontece todo ano no Dia Nacional da Cultura, que é hoje dia 5 de novembro. Desde que foi criada em 1991, a Ordem já reconheceu 500 personalidades brasileiras e estrangeiras e 60 instituições culturais. Carolina Rocha, direto do Planalto. Obrigada.